Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo Viana e esse é o meu Capacitor de Fluxo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as séries Tokusatsu, que são séries japonesas que fizeram muito sucesso aqui no Brasil no final dos anos 80. Lembra do Jaskin, Jiraiya, Changeman, Flashman? Eu separei alguns heróis pra gente poder fazer essa lembrança, né? Voltar no tempo e lembrar esses grandes heróis que fizeram muito sucesso aqui no Brasil. Bora pro vídeo? Vamos lá! A série do Jaskin fez um sucesso gigantesco aqui no Brasil e era transmitido pela TV Manchete. Lembra? Era no programa Clube da Criança com a Angélica e era apresentado juntamente com os Changeman. Esquadrão de Jaskin, Jiraiya, Changeman! Quem se lembra do Jiraiya? Jiraiya estreou em 1989 na TV Manchete E seu sucesso foi até o final dos anos 90 Ele foi trazido pela Toei Jiraiya é o primeiro Metal Hero a não ter superpoderes E ele simplesmente tem que se virar com suas técnicas ninja Sucessor de Togakuri Jiraiya Gibão Policial de Aço É uma das minhas séries favoritas Eu acho muito parecido com Robocop Não sei se os japoneses tiveram alguma referência Com o filme americano Porém tem aquela questão da arma Tem um compartimento que ele tem Que é muito parecido com o do Jiraiya Jiraiya foi exibido em 1990 na TV Manchete E fez muito sucesso E hoje você pode assistir os episódios No streaming do Amazon Prime Jiraiya Essa série é muito bacana, Cyber Corps e os Policiais do Futuro. É muito legal, Júpiter, Saturno, era exibido no Clube da Criança na TV Manchete a partir dos anos 90 e fez um sucesso absurdo. Quando Júpiter se encontra em perigo e sua fúria atinge o limite, uma misteriosa energia é enviada de outra dimensão. Essa energia é chamada de Cyber Força. Cyber Força Concentral! Cyber Thunder Arc! Black Kamen Rider é uma das minhas séries favoritas. A trilha sonora era de arrepiar. Eu gostava muito do visual do Shadow Mundo, do próprio Black Kamen Rider, ele tinha um visual bem mais soturno, era uma série muito diferenciada, era bem bacana e foi exibida na TV Manchete a partir de 1991 e fez bastante sucesso. A trilha sonora era de caramba e foi exibida na TV Manchete a partir da TV Manchete a partir das minhas séries que a gente não estava criando. Tem muita série que não ficou nesse vídeo Provavelmente vamos ter uma parte 2 Então você comenta aí Coloca nos comentários as séries que você mais gostava As séries japonesas da TV Manchete CNT e tudo mais E clica no sininho Se inscreve, compartilha com os amigos Um grande abraço e até o próximo vídeo